E um policial militar foi atacado com uma foice por um paciente em surto em Rio Negrinho, no norte catarinense. A vítima está internada em estado grave. O repórter Luan Vozniak tem mais informações ao vivo, direto de Joinville. Luan, bom dia. Como é que começou toda essa confusão? Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Olha, de acordo com a polícia, o SAMU pediu reforço para tentar conter esse homem em surto. Munições não letais, como arma de choque, foram usadas. Mesmo assim, Leonir Antônio Lazzarini, de 46 anos, seguiu alterado. Ele reagiu e utilizou uma foice para agredir um cabo e um soldado da polícia militar de Rio Negrinho. Os policiais revidaram e atiraram contra Leonir, que acabou morrendo. O cabo Marcos Romualdo, de Camargo, teve ferimentos leves. Já o soldado Cleverson Francisco de Assis teve um golpe de foice na cabeça. Ele foi transferido de helicóptero de Rio Negrinho para um hospital aqui em Joinville. Ele está em estado grave. A Polícia Militar do Estado emitiu uma nota dizendo que foi necessário usar arma de fogo para garantir a segurança dos policiais que estavam em risco eminente. Além disso, a polícia disse que segue acompanhando a evolução do quadro de saúde do policial militar internado. Cleverson é policial há 11 anos e há 4 trabalhava em Rio Negrinho. Ele é casado e tem uma filha. A nossa equipe segue acompanhando esse caso e novas informações você acompanha durante a programação. De Joinville e Luan Wozniak para o SC Noir. Você sabe que é uma linha antes de um problema neste encontro com local de Podfield, mas um problema ela já está sempre o problema, não vamos lá. Você sempre estabelece que vai ser u Obrigado.